Hoje a gente compete, cumprindo com nossas metas Aonde tem engenheiro e gente estuda e atleta Eu venho dar uma prova ligeira que sou poeta Você é grande poeta de alta capacidade Mas acho que o microfone tá com som pela metade Porque não vou calmo no seu vestido O som tá sem qualidade, mas mesmo não o som Eu vou cantar, mas eu vou, porque cantar sei que é bom O som pode tapar, o som pode até dar fim Mas muito bom é meu tom Hoje a gente é que é boa, a arte não é funeta Porque a gente tem viola, tem que ficar outra festa O remédio diz que é legal, é um coelho que não quer Vou garantir minha festa, porque é de maravilha Que quem nasce pra brilhar em qualquer canteira e brilha E depois nos repetir ainda tem a madeira Aqui hoje tem quadrilha e a quadrilha todo hoje Que é quadrilha uma puta que possui nesses setores Que quadrilha diferente ela superia a noite